Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boon time! GILVASIS . . . Então, eu estou indo até o meio de todas essas coisas. E eu estou pronto se você está pronto. Você está pronto? Vamos lá. Bom, olha isso. Então, eu, meus ganhos neste round, foram R$1,060. R$1,060. E aí, eu estou indo até o meio de nada. E aí, eu estou indo até o mesmo tempo. Você pediu seu inimigo, mas o que aconteceu aqui foi que você foi um pouco um amigo. Você foi um pouco um amigo, um pouco vindictivo. E aí, eu estou indo até o mesmo tempo. E aí, eu estou indo até o mesmo tempo. Exato, então você foi um pouco relativo com o seu inimigo, mas você não foi um pouco relativo com a base de trade. Então, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, porque isso é divertido. Mas, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer.